A CONTRAN do município de Rolim de Moura está realizando uma grande ação para a troca e manutenção de placas de sinalização da cidade. Estamos aqui no bairro Jequitibá, acompanhando com o diretor do CONTRAN, Edilson Branco. Edilson, como é que está funcionando essa ação da CONTRAN em questão da sinalização da cidade? Bom dia, Marcelino. Bom dia a todos os telespectadores do programa. Nós estamos fazendo um trabalho de sinalização em toda a cidade de Rolim de Moura. Não só de placas, mas também pintando as faixas de pedestre. Ou que seja, sinalização vertical e horizontal. Estamos aí fazendo um trabalho para evitar acidentes. Já fizemos um trabalho no centro da cidade, em alguns outros bairros. É poucas esquinas de Rolim de Moura que você vai rodar hoje e vai encontrar sem placa. É difícil você encontrar uma esquina. O bairro Jequitibá também está sendo beneficiado por ser um bairro de muito movimento de veículos, muitos acidentes. Então, nós estamos aqui também fazendo esse belo trabalho de sinalização. E logo após acabando de fincar as placas, também lembrando bem, Marcelino, que em torno de 60% dos quebramolas de Rolim de Moura, as lombadas, que é chamado também de redutores de velocidade, os mesmos não tinham placa. E agora, todos, é difícil você encontrar um quebramola na cidade que esteja sem placa. E aqueles que ainda não foram colocados, que pode ser uns 5% só, até menos do que isso, serão imediatamente, logo após, terminando aqui, o Sr. João e o Sr. Paulo, que é que faz a frente de trabalho pesado para a gente, estará colocando placa também nesses quebramolas e em todas as esquinas onde há movimento. Há esquinas que às vezes não são colocadas, por exemplo, estradas de chão, que não têm movimento, aí a gente não coloca, né? Porque a gente está priorizando os locais de mais movimento. Mas 85% da cidade de Rolim de Moura está sendo sinalizada com placas de cinização e também com placas de quebramola. Você vê bem que a Avenida Norte e Sul, caminhões que vinham no sentido da BR-364 para entrar em Rolim de Moura, até ver as pessoas comentando, inclusive o próprio gerente aqui de vendas do bairro de Acutibá, eles dizem, rapaz, meus caminhões dão cada pulo em frente ao NIR, porque não tem placa naquele quebramola e eles não veem quando vem até em cima. Então nós estamos fazendo isso, fincando mais de 400 placas em Rolim de Moura e logo em seguida estaremos voltando a fazer as faixas, que já fizemos todas as faixas, refizemos as faixas que já existiam em Rolim de Moura e fizemos novas faixas em lugares que não haviam faixa, fizemos novas faixas. E agora acabando esse serviço de placas, voltaremos a refazer as faixas novamente para que o PDS possa ter mais segurança.